Bom dia! Estamos aqui em Roboken. Roboken é a terra aí do Carlos Bakery. Sempre tem alguém nos meus vídeos falando, Dani, vai lá em Roboken pra gravar, porque parece que o primeiro Carlos Bakery foi aqui, né? Então, a gente veio aqui pra dar uma volta, mas a gente tá chovendo. A gente até parou o carro, dar uma volta, gravar pra vocês. Mas, infelizmente, tá essa chuvinha chata. Vocês já viram o meu vlog lá de domingo passado, né? Eu não aguento mais pegar a chuva. Então, hoje é domingão, tá 12 graus. E aqui, ó, é um lugar que tem mais restaurantes, lojinhas. E eu queria ir no lugar que eu vim aqui, assim que eu cheguei em New Jersey, que era bem na beira do Rio, era bonito. Mas com essa chuva não dá. Então, outro dia eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Porque tá bem cheio, ó. Tem bastante gente andando aí, pra lá e pra cá. Bom, então nós decidimos, acho que a gente vai almoçar em Newark. O Carlos Bakery Shopping ali, ó. Ah, é ali? É. A gente decidiu almoçar em Newark. E da outra vez eu gravo esse Carlos Bakery pra vocês. Porque eu até falei com o Marcos. Se a gente comer e roubou, que a gente pega a sobremesa lá no Carlos Bakery. Mas acho que hoje não vai rolar não, gente. Não tô afim. Acabei de lavar meu cabelo. Não tô afim de pegar chuva. No final lá, ó, já é o Rio. O Marcos vai passar na porta do Carlos Bakery. Então, pelo menos pra gente ver. A primeira loja dele foi aqui. Hoje tem em São Paulo, né, moça? Parece que tem até em São Paulo. Deixa aí nos comentários se tem em São Paulo aí, galera. Se é bom, é ruim. Não sei, gente. Nunca comi. Não me pergunte. A gente comeu no dia do tour do Jaime na Magnolia Bakery. Que também é famoso aqui, né? Por causa do episódio Sex in the City. E eu vou falar. Não é essas coisas não, né, moa? O nosso bolo tem bolo brasileiro aí bem melhor. O bolo que a Mel comprou pro Marcos no aniversário do Marcos. Que ela mandou fazer. Aquele bolo, sim. Tava maravilhoso. O bolo daqui é igual na Inglaterra. Ele é meio seco, né? Eles não tem aquela coisa de deixar aquele... E a gente brasileiro gosta daquele bolo molhadinho. Eu, pelo menos, gosto daquele molhadinho. Com bastante recheio. Não é um bolo ruim. Mas eu acho que é mais pra ir lá na loja. Ah, vim aqui na Magnolia Bakery e tal. Comi o bolinho de lá. Mas não é nada, assim, cinco estrelas não, tá? De um a cinco eu daria uma nota três pro bolo que eu comi de coco. Ele tava bem seco. Tanto que eu comi ele em três vezes, pra vocês terem uma ideia. Pô, gente, é ali, ó. Bake Shop, tão vendo? A primeira loja do Carlos... Carlos Bakery, sei lá. Acho que é esse o nome. É aqui, ó. Então é aqui em Roboke mesmo. Bem que o pessoal sempre falou. Vamos passar bem na frente aí. E tá cheio. Cheio mesmo. É aqui que eu vim, ó. Um dia que eu falei que eu queria trazer vocês. Só que tá chovendo. Nem vai dar pra vocês verem em Nova York do outro lado, né? Mas aqui não é o Boulevard East, onde eu gravo sempre. Aqui a gente tá em Roboke. Mas olha lá como tá nublado. Estamos no outono. Olha as arvorezinhas amarelas aí, ó. Aqui você vê claramente as estações do ano. Inverno é frio mesmo. Verão é calorzão. Primavera é cheio de flor. E outono é isso aí, ó. Cheio de folha no céu. A gente até pensou em ir lá experimentar o cake lá do Carlos. Mas não tem vaga, gente. Então vai ficar pra próxima. Porque eu fiquei até curiosa se esse negócio é bom mesmo, né? Se tem no Brasil, deve ser no gosto do brasileiro. Bom, então na próxima a gente vem aqui e eu experimento pra vocês. Olha só. Cada um de uma cor, ó. Um prédiozinho marrom, amarelo clarinho, salmão, azul, marronzinho. Gente, acabamos de comer. A gente tá aqui saindo do restaurante. Eu nem gravei pra vocês porque eu já gravei aqui uma vez com o Marcos. Naquele restaurante português. Tem aí o almoço português. Eu acho que a gente colocou. Ai, comida maravilhosa. Super, hiper saudável. Peixe delicioso. Peixe, né amor? Delícia. E... Nossa, eu e o Marcos estamos assim, ó. Eu tô até com sono agora. Pra casa deitar, né amor? Antes de eu ir pra Amazon. E a gente tá aqui em Nurk, ó. É nessa... Aqui que é o restaurante, ó. Seabras Marisqueira. Tem estacionamento, o que é bom. Dá uma gorjetinha pro cara, óbvio, né? E é isso. Agora vamos para casa. Pegar nossa estradinha e ir pra casa. Ai, gente. Comi tanto. Mas eu não comi assim... Coisa gordurosa, não. Comi um peixinho. Mostrei até lá no Insta History. Me acompanha no Insta. Arroba Dani Delanos. Que aí você vê em tempo real. Não, peixe enorme. O prato do Marcos, gente. Estava cheio de peixe, lotado. O meu também. Um pescado. Maravilhoso com brócolis, espinafre e batata cozida, que eu amo. E tinha um repolho lá também. Ai, então vamos pra casa. Aí a gente chega em casa. O marido resolve dar uma limpadinha no seu carro. Gente, passei lá na farmácia. Sabe os batons do Jordana? Comprei mais duas, três cores. Acho que agora eu já tenho todas as cores. Mas é porque eu realmente gostei. E o custo-benefício dele, né, gente? É muito barato, né? Ele tá pra R$4,99. Mas já comprei ele em promoção até por menos. Vou chegar lá em cima e mostro as cores pra vocês. Gente, eu quero mostrar um shampoo. Quem vier aqui pros Estados Unidos, olha meu cabelo. Vocês lembram que meu cabelo tava super hiper, hiper ressecado? Eu comprei esse shampoo aqui. De... da Resc. Essa marca aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Eu comprei no All Greens. E eu tinha comprado um de Argan Oil. Que eu até comprei igual agora o condicionador. E agora o shampoo eu comprei de queratina com proteína. Porque, olha... É R$5,99 cada. Eu vou falar. Depois que eu comecei a usar ele, gostei bastante. Continuo usando o Alce, aquele creminho. Que eu faço hidratação com ele. Bom, peguei três batons da Jordana. Deixa eu entrar aqui na cozinha pra vocês verem, ó. Esse aqui... Eu vou lá no banheiro. Essa era uma das cores que eu não tinha ainda. Que é a... Butter Cream Frosting. Essa cor aqui, ó. Nossa, meus potinhos aqui de batom já tá cheio. E é tudo de Jordano. Aí tem esse aqui, que é o Strawberry Sundae. Esse aqui, se eu não me engano, eu comprei pra Melina um. Deixa eu tirar esse. Pra vocês verem. Deixa eu tentar tirar com... Com esse umedecido. Esse Sundae Strawberry aqui, eu tenho certeza que eu encontrei. Não pode deixar ele secar muito, senão ele... Ó. Então ele gruda. Ó. Ó, esse é o... Strawberry Sundae. E o outro... É um aqui, gente. Pera, deixa eu tirar rápido. Porque se eu secar, ó. Eu não consigo mais tirar. E o outro... Ele é o... Sugar Berry... Crumb. Ele parece aquela cor... É... Pera aí. Magenta. Essa cor é aqui, ó. Então agora eu escolho. Eu acho que eu tô com... Acho que eu tô com a coleção completa, gente. Porque... Nossa, tirar logo também. Tem que tirar enquanto tá molhado, porque depois que ele seca, é difícil tirar. Então. Tô com a coleção completa agora dos batons da Jorda. Ó. O shampoo é esse aqui. Se por acaso você estiver nos Estados Unidos, quiser testar, eu tô falando que é bom, porque ele foi bom pro meu cabelo. Eu tô usando... Olha. Ah, ele é maior. Bem que eu tô vendo, ó. Tá lá mais 25%. Eu usei esse aqui, ó. Que é o... Condicionador. Tão vendo? E... O shampoo. De argã. E ele, ó... Dá pra mais uma lavada, eu acho, só. Então é isso, gente. Esses batons aí que eu comprei. Tirei agora. Ai, vou dar uma deitada. Que eu tenho umas duas horas ainda pra ir pro trabalho. E eu tô... O shampoo realmente eu acho que vale a pena. Eu gosto dessas dicas a vocês, porque meu cabelo é bem ruim. E agora ele tá ficando bem bonzinho. Então é isso. Eu acho que o vlog de hoje... Não tem mais nada pra falar, não. Foi só pra vocês verem nosso domingo. Como que foi. Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau.